O que você quer, Electra? Fala logo. Eu fico quieta. E você continua cumprindo a sua pena com todas as esmordomias, cela especial, comidinha diferente. Aposto que até TV você deve ter ido. Só que em contrapartida, Jéssica, você vai ter que confessar que foi você que mandou a Norma colocar as drogas na minha bolsa. Entendi. Você quer livrar essa namoradinha da cadeia, né? É claro que com a sua confissão, sua pena vai aumentar alguns anos. Mas, pelo menos, você não vai perder a sua amordomia. Ah, e também, se por acaso o Hans não continuar bancando seu advogado, seus privilégios, eu te dou a minha palavra, que eu te ajudo com isso. Não vai ser justo também com as outras detentas terem que conviver com um ser tão desprezível quanto você. E você acha que a sua palavra vale alguma coisa pra mim, Electra? Você não tem outra escolha, tá, Jéssica? É isso? Ou nos próximos dias você vai pra uma cela lotada? Então, amiga, o que você tem pra me dizer? Hum? Hum?